E o boi do campo do Marajão Lacei, lacei o boi do campo do Marajão E o boi do Marajão E o boi do campo do Marajão Cavalcário se parava, você vindo cantar E o boi do campo do Marajão E o boi do campo do Marajão Eu tô aqui por natureza, minha ilha tem beleza E o boi do campo do coração, falha dessa canção E o boi do campo do Marajão 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 Minha vida é de madeira, que já vou pro ventreiro Eu tô de boa natureza, minha ilha tem beleza Faz amor no coração, espalhando essa canção Ebo, 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 eboi do Marajão Ebo, ebo, eboi do Marajão E meu povo é uma casa, nesse campo eu me amar Eu fiz em proteção, na minha prisão Na volta que bambuleia, no reino de cicoteiro Faz pesada na recta, e o vaqueiro faz a festa Ebo, 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 eboi do Marajão Ebo, 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 eboi do Marajão Ebo, 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 eboi do Marajão Ebo, 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 eboi do Marajão Ebo, 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 eboi do Marajão